Esse formato foi usado em 2019, que foi sucesso. Então, como é sucesso, a gente resolveu fazer novamente novas edições e vamos fazer o ano que vem, vamos fazer em 2024. Então, não é novidade, foi uma criação nossa em 2019 que nós desejamos manter. As pessoas vão encontrar lazer, entretenimento, shows e muita cultura nordestina. E, de certa forma, nós estamos ajudando a gerar emprego e renda na cidade.